Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar a vocês como fazer uma maquiagem mais básica Alguma coisa mais assim, só pra sair, pra uma festinha, assim, pra uma criança mais ou menos do meu tamanho Porque eu tenho 9 Então, ó, eu tô com a cara lavada, não passei nada Nada Meus cílios parece que eu passei isso aqui, não Não passei nada Minha boca é mais vermelha Não passei absolutamente nada Então, vamos começar Primeiro Você pega o blush E passa Espalha bem, assim, ó Passou em tudo, assim, e nem parece que você passou Daí Agora você vai passar o rímel Esse daqui, ó Ó O rímel Uma sobra Branca, ó Ah, e pra matar a curiosidade de vocês também, ó Tô com a camiseta do Brasil Só que Dá pra perceber, né Pra quem não percebeu ainda Ela não é oficial Que hoje É o jogo do Brasil Hoje é dia 12 Do 6 de 2014 Do hoje De junho de 2014 Né E hoje A copa é no Brasil Então Eu tô Fazendo esse vídeo rapidinho Só pra mostrar pra vocês Vou passar a sombra aqui, ó Onde deixar Nas olheiras, né Deixa eu ver como ficou Aqui atrás Acho que já deu pra perceber Aqui, ó Tem um espelho É É Eu já passei o rímel, né O blush E a sombra Né O que é isso aqui É Achei o batomzinho Cadê? Botei E aqui É o batom É mais ou menos Cor da boca Não, da cor da minha boca Eu não passei em nada Hoje Tá Eu levei meu rosto Todo Vou fazer esse vídeo Só um pouquinho mais escuro Esse batom da minha boca Daí, gente Vocês ficam assim E também É isso Se você quiser Eu coloquei Uma presilha Aqui pra ficar um pouquinho mais bonito E agora Eu vou assistir Ai, fez esse barulho Por causa que tem um armário aqui Acho que eu tô abrindo Deixa eu ver Ah, e assistam o vídeo Também É que eu fiz As minhas maquiagens De todas, né Mostrou tudo Aos poucos, né Ó Vê se tem a base Isso aqui é base Eu não passo Não, isso aqui não é base não Falei errado, gente Desculpa, desculpa, desculpa Isso aqui não é base não Isso aqui eu acho que é Ai, tá tudo em inglês Isso, que raiva Isso aqui não é base, gente Isso que é base Você pega É da minha Tipo isso Você vai passar aqui Mais ou menos Aqui Olha, você tem Olheira Só pra dar uma Enganadinha Enganadinha Vou fechar Ó, se vocês não quiserem Passar o rímel Vocês também podem colocar os cílios postiços Então, eu tenho até a cola Aqui fica do outro lado, né Ah, essa aqui, ó Tá tudo feio, meu Mas essa aqui Tá mais bonita Do que essa Né Eu também No vídeo Eu mostro Esse lápis Lápis Assim Você pode Pegar aqui Só fazer uma Uma coisinha Deixa eu ver Não, não sai Que sorte Só pra você fazer uma coisinha Ou tipo Faz a junhinha Uhul Bom, ainda faz junhinha Pong, 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 pong Faz a pong Deixa eu fazer na mão Mostrar Pra vocês Dá a mão Deixa eu lavar aqui, né Ai, que sujeira Eu acho que não tá saindo não Pronto Pronto Gente, então foi isso O meu vídeo Tô Meio gripada Espero que vocês tenham gostado E façam essa maquiagem Deixem Deixem No meu canal Façam algum Tutori Alguma maquiagem Assim Tutorial E vem aqui Coloca no meu canal Que você E seus vídeos Vão ser muito bem vindos No meu canal E um beijo Se inscrevam Se inscrevam Aqui embaixo Clique em gostei Se vocês não gostaram Clique em Não gostei Assim Porque daí eu vou saber Se eu vou fazer mais Assim Esses vídeos De maquiagem Se eu vou fazer Vídeos de dance Essas coisas Tá? Então Beijo E tchau Tchau